As mudanças climáticas têm efeitos significativos em todo o mundo, afetando tanto o meio ambiente quanto a sociedade de diversas maneiras. Entre os principais impactos das mudanças climáticas, podemos citar o aquecimento global que resulta no derretimento das geleiras e do gelo polar, causando elevação do nível do mar, o que ameaça comunidades costeiras e ecossistemas vulneráveis. O clima mais quente intensifica eventos climáticos extremos, como furacões, tempestades, enchentes e secas prolongadas. Esses fenômenos podem causar danos devastadores a infraestruturas, colheitas agrícolas, recursos hídricos e populações humanas. As mudanças climáticas também afetam os habitats naturais e causam a perda de biodiversidade. Muitas espécies não conseguem se adaptar rapidamente o suficiente às mudanças climáticas, o que pode levar à extinção de várias plantas e animais. A produção agrícola é altamente sensível às mudanças climáticas, como secas, inundações e mudanças sazonais. Essas perturbações podem levar a escassez de alimentos, aumentando a insegurança alimentar em algumas regiões. À medida que as condições ambientais se tornam mais desafiadoras em algumas áreas, as mudanças climáticas podem levar ao deslocamento de populações inteiras que procuram melhores condições de vida, agravando questões relacionadas à migração e refugiados. O padrão das chuvas está mudando em muitas regiões do mundo, com secas mais prolongadas e chuvas mais intensas. Isso também afeta a disponibilidade de água doce para o uso humano, agricultura e indústria. Para mitigar esses impactos e evitar consequências mais graves, é fundamental adotar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, promover o uso de energias renováveis, conservar os ecossistemas naturais e adotar práticas sustentáveis em todos os setores da sociedade. Ações globais e coordenadas são necessárias para enfrentar o desafio das mudanças climáticas e proteger o meio ambiente e as comunidades em todo o mundo. E hoje vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. Sim, a mudança climática impacta na saúde da população. Para nos falar sobre isso, eu recebo o doutor Fleury Johnson, que recentemente participou como aluno da Harvard Business School e o Harvard Forum Climate, no qual discutiram o impacto das mudanças climáticas na economia, no meio ambiente e também na saúde da população. Você não pode perder. Hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista, o doutor Fleury Johnson, que é gerente sênior global de saúde no Nubank. Fleury, é um prazer te receber aqui no canal, acessando a minha pauta. Prazer, meu Rogério. Muito obrigado pelo convite. É muito feliz de estar aqui com vocês para conversar e a gente discutir diversos temas. Legal. Eu te acompanho já nas redes sociais e por isso eu conheço um pouquinho da tua trajetória, da tua história, né, mas talvez eu posso ter, a gente pode ter aqui alguma pessoa do público que nos assiste que não te conheça. Então, tu pode contar um pouquinho da tua trajetória até agora, de onde tu veio, né, por que que veio morar no Brasil, por que que escolheu a área de saúde, né. Pode contar um pouquinho pra nós aí, Fleury. Então, eu sou do Togo, né, que é um país do oeste da África e eu moro no Brasil faz 12 anos. Então, desde muito novo, desde sempre, eu sempre sonhei estudar fora. Então, durante a faculdade toda, durante todo o meu percurso na escola, desculpa, eu fui orientando, né, todo o meu percurso e tudo o que eu fui buscando pra poder estudar fora. E quando eu termino o ensino médio, eu tentei a primeira vez estudar no Senegal, né, pra quando eu não tinha conseguido passar. Então, eu fiz o primeiro ano de medicina no Togo e na segunda vez eu acabei abrindo mais opções, né, pra França, aqui pro Brasil, pelo Brasil eu fiquei sabendo através de o amigo de um amigo, né, através de terceiro, que tinha essa oportunidade de vir estudar aqui. E também pra... Eu tentei de novo pro Senegal, pra Guiné e outros países da África. Primeiro, eu fiquei... Saiu o resultado pra França, eu tinha passado, mas não tinha conseguido visto, né, a época do presidente Sarkozy. E eu falei, ah, vou pra Guiné e vamos ver, porque o resultado do Brasil não tava demorando pra sair, então eu não tava... Eu tinha a ti mesmo desacreditado. Assim, eu peguei, cheguei em Guiné, algumas... Uma semana depois, duas semanas, saiu o resultado que eu passei pra cá pro... Que eu passei pra cá pro... Pro Brasil. Então, eu fiquei, caramba, e agora? O que que eu faço, né? Aí eu fui conversar com um professor lá na universidade, que falou, ah, é uma realidade, né, um pouco mais próxima dos países africanos, comparado, por exemplo, à Europa, mas a questão seria a língua, né, e eu falei, ah, por que não tentar, já que eu tenho um tio também que já estudou na Rússia, eu falei, se ele conseguiria estudar em russo, então eu conseguiria estudar, né, em português. Então, eu cheguei no Brasil em 2011, aprendi português, e em 2012 entrei na faculdade. Legal. Mas tu aprendeu rápido o português, né, porque não é uma língua tão simples de aprender, né, para quem não é nativo, né? É. Eu fiz um intensivo de sete meses, né, de português para estrangeiro, aí tinha que fazer a prova de proficiência, passei na prova de proficiência, e uma coisa que eu achava, né, era que eu sabia muito bem português, aí você entra na sala de aula, você percebe que é completamente diferente, né, daquele português que você fazia no curso, português na sala de aula, porque o professor vai falando rápido, porque para o professor todo mundo ali entende o que ele está fazendo, está falando, então, foi desafiador ali no início, eu consegui acompanhar as aulas, mas depois deu tudo certo. Você também fez uma pergunta sobre por que eu escolhi a área de saúde, vou dizer que desde meus quatro anos de idade eu sempre quis ser médico, então, acho que foi uma coisa mesmo, um sonho mesmo de infância, que eu fui ali atrás, né, fui orientando toda a minha minha trajetória para isso, eu lembro que quando eu fui na pré-seleção para vir estudar aqui no Brasil, minhas notas eu sempre fui muito bom em exatas, matemática e física, então, na embaixada do Brasil viram minhas notas em matemática e física, eu falo, caramba, é muito difícil passar para medicina, porque você não tenta engenharia, arquitetura, alguma coisa de exata, que vai ser mais fácil para você poder passar, eu falei, ah, não, que eu quero fazer medicina, então, se não for colocar medicina, então, pode me tirar do processo seletivo, aí a consul, né, ela falou, quando meu pai depois foi para lá, ela falou, nossa, seu filho é bem firme, né, ele falou para tirar do processo seletivo, se a gente não vai colocar medicina, eu falei, acho que quando a gente tem algum, alguma, algum sonho, a gente tem que realmente ir atrás, Perfeito, e com curiosidade, Fleury, qual é a língua que falam lá no Togo, e quais línguas que tu fala? No Togo a gente fala francês, além do francês a gente fala mina, que é uma língua do Togo, que fala também em gana, e a gente fala também e vê, que é uma língua também que fala no Togo, Benin, gana também, e eu falo, além disso, tem outras línguas, né, tem outras línguas, depende da região que estiver, então, eu falo francês, mina e vê, além disso, eu falo inglês, né, português, e eu falo também espanhol, espanhol no nível intermediário, então, legal, né, seis línguas. Legal, legal, bom, como eu te falei, né, antes de a gente começar a gravação, eu sou engenheiro de segurança, de formação, né, e eu assisti um vídeo teu, numa entrevista, que tu falou que teu pai é engenheiro de segurança, lá no Togo, né, então, boa parte do nosso, do meu público aqui, é de engenheiro de segurança, né, ou profissionais de segurança, tanto pode, só por curiosidade, pode dividir isso com a gente, como é que funciona isso lá na, lá no Togo, né, a profissão, ela é similar ao que a gente tem aqui no Brasil? Sim, meu pai, ele era engenheiro de segurança, ele faleceu, eu venho a falecer ano passado, e ele trabalhava, ele tinha uma empresa, que hoje meu irmão está trabalhando com isso, focando em, segurança, né, sistema de segurança para incêndio, mas com isso também, ele tinha trabalhado também com, câmera de segurança, todo esse sistema ali de, de segurança, então, ele, mas ele tem um foco mesmo, uma especialidade mesmo em incêndio, então, ele trabalhava com, diversas empresas, né, sobre formação para incêndio, incêndio, brigada, e, e tudo ali, as instalações, também faziam instalações, né, de equipamento, de extintores, tudo essa, essa, essa parte ali para, para as empresas, quando fizeram, quando construíram também a presidência lá do Togo, também, ele que, ele que colocou ali, o, o sistema de, 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 de segurança de incêndio, então, ele trabalhou com isso, por muito, muitos anos, acho que desde que eu, desde, desde muito tempo, que ele tem outra formação também, em contabilidade e administração, né, uma formação em contabilidade, fez um mestrado em administração, depois fui fazer, engenheiro de segurança, então, ele, trabalhou com isso, desde, que eu me entendo, por gente, desde muito criança, então, lembro que ele me levava para, para trabalhar com ele, né, mas eu falava que eu não, que eu não gostava, eu falava, não, mas você, você tem que entender, você tem que aprender, pelo menos, se você não gosta, você tem que saber como que funciona, né, então, ele vivia ensinando, e meu irmão, hoje, né, trabalhar com isso, e, no Togo, é, área de segurança, e saúde no trabalho, ainda está muito, eu vou dizer que ainda está muito, ali no início, né, tem normas, regulamentações, para ter médicos, engenheiros, dependendo da empresa, mas, eu acho que ainda está no nível, ali, bem, inicial, comparado ao Brasil, a gente tem algumas empresas, como indústrias, né, que, indústrias grandes, ali, realmente, né, é um imperativo, ter toda a equipe de saúde e segurança, né, mas, acredito que, ainda tem todo um caminho, ali, para se percorrer, para fazer esse entendimento, né, para as pessoas, de saúde e segurança. Acho que o, a residência mesmo, de medicina do trabalho, não existe, no Togo, existe no BIN, as pessoas vão no país vizinho, para fazer, é, mas, eu tenho acompanhado alguns médicos, engenheiros de segurança, e de trabalho, né, de saúde, dentro, ali, das empresas, ali no Togo, aqui, ainda tem feito muito, muito mesmo, trabalhando, ainda tem feito muito trabalho, de conscientização, de fazer com que as pessoas, entendam a importância, do que, do trabalho, né, deles e delas, ali dentro das empresas, né, ali no trabalho, de prevenção de risco, prevenção, e manutenção, de um espaço seguro, para que as pessoas, consigam trabalhar. Então, eu acho que, hoje, né, trabalhando na área de saúde e segurança, meu entendimento, ali mudou, mas na época, eu tinha mais, mudou uma visão, do que meu pai fazia, mesmo, né, ali na saúde, falando de segurança, no trabalho, mudou essa visão, assim, do que ele fazia, das coisas que ele fazia, eu tinha esse entendimento, né, de tudo o que isso representava, né, de tudo o que isso representava, também, talvez, porque também, eu também era muito novo, né, mas também, de novo, entender muito bem, o, todos esses, esses conceitos, na época. Ah, legal. E, recentemente, tu participou do, do Harvard Forum Climate, né, da, 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 de Harvard, tu pode dividir um pouco com a gente, como é que funciona esse fórum, né, somente estudantes de Harvard podem participar, né, como é que funciona, e com curiosidade, tinha algum brasileiro participando? Então, foi um, foi um evento muito, muito sensacional, né, vou dizer assim, porque tinha pessoas de diversas, diversas partes do mundo, que traziam, assim, como, qual era o impacto, né, das mudanças climáticas, no seu dia a dia, qual era o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, em quem, na saúde, para quem era de saúde, ali no, no, no meio ambiente, ali, né, no, no entendimento, no transporte, falando de oceanos, falando de várias áreas, então, foi um fórum muito interessante, que abriu muito essa visão, né, e muitas pessoas, eu achei muito engraçado, porque tem muitas pessoas também, que não faziam, um pouco assim, ideia, assim, de como esse impacto também surgia, assim, na saúde, né, então, ué, mas, mas isso já existe, isso já tem acontecido, então, muitas vezes, o entendimento, né, ali de, do, de, de como, é, a saúde, né, é, diretamente ligado, a todos os fatores, sócios, ambientais, né, às vezes, a pessoa vê a manifestação, mas não faz associação com a causa, né, então, isso foi também interessante, trazer isso, ali dentro do meu grupo de discussão, para que as pessoas entendam, e para que a gente consiga também, trazer, né, todo mundo foi ali contribuindo, então, foi muito bacana, e, de, o, o fórum era somente para os alunos de Harvard, né, então, foram somente alunos de Harvard, e, e, o único brasileiro que tinha era eu, né, porque eu também tenho agora a cidadania brasileira, então, ah, você tem cidadania brasileira? É, então, agora, o único brasileiro que a gente tinha ali, era, mas foi muito, muito, muito interessante, foram, dias de muito aprendizado, além de, e, tinha gente, tinha muita gente que veio da Nigéria, muita gente que veio da, Libéria, Canadá, Dubai, Itália, e, e, Itália, França, então, foi, e, Ásia, Vietnã, então, foi muito, assim, muito cultural, multicultural, e, trouxe um entendimento, né, e, também, uma, uma, e, também, trouxe um certo olhar, assim, muito global, sobre, todo, todo, todo o impacto, das questões, socioclimáticas, ambientais, no nosso dia a dia. Legal, o teu grupo discutiu o impacto das mudanças climáticas na saúde da população, né, quais, quais foram esses impactos e como que a gente pode prevenir isso? É, o meu grupo, na verdade, a gente discutiu, além de outros temas, todo mundo trouxe, né, pediram para todo mundo, primeiro, trazer o seu entendimento sobre os temas, qual era o impacto diretamente na sua, no seu dia a dia, o que a gente tem aprendido, a gente fez dois grupos, né, o participante de dois grupos, qual é esse impacto no nosso dia a dia, e, também, ali, trazendo, na minha parte, na minha contribuição durante o trabalho, como um dos pontos, né, que foram, a gente acabou apontando três pontos, então, um dos mais importantes foi sobre, é impacto sobre a saúde da população, e a gente pensou em como que a gente poderia fomentar, né, essas discussões para que a gente haja mudança, em primeiro, falando das mudanças, né, a gente tem, a gente, dos impactos, né, a gente sabe que, as mudanças climáticas, ali, são diretamente, atrelado ao que? O aumento, ali, né, da temperatura, ali, global, né, o aquecimento global, isso acaba diretamente levando, né, à inundação, né, e também às secas, né, em outras regiões, então, também a gente tem ali diretamente ligado, né, a proliferação de doenças infecciosas, né, falando, né, de doenças infectoparasitárias, ali, por eliminação, a contaminação ali dos esgotos, pela inundação, então, a gente tem uma proliferação de doenças infectoparasitárias, né, hepatite A, por exemplo, outras doenças infectoparasitárias, que acabam, né, se disseminando mais, e também ali, quando a gente vai olhar, né, as doenças, por exemplo, falando, por exemplo, de malária e de dengue, né, eles acabam, né, passando ali, né, dessa expansão, né, da área tropical, porque, quando a gente tem ali o aquecimento global, mais áreas ficam com o clima mais temperado, então, a gente tem uma proliferação maior, né, dessas doenças, falando em dengue, falando em malária, é que a gente sabe que são doenças que acabam, né, tendo uma alta taxa de mortalidade, né, a gente olha, por exemplo, no continente africano, a gente olha, por exemplo, aqui mesmo, né, no Brasil, né, a gente sabe que, quando a gente vai falar de dengue, malária, a gente ainda tem uma dificuldade ali de controle, né, e disso, então, a gente tem essas chuvas excessivas também, que são também uma causa, né, de toda a, toda essa, 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 que são manifestações, né, ali das mudanças climáticas, isso ocasiona, né, em alguns, em outros lugares, né, devido a, quando a gente vai falar de aquecimento, né, uma dificuldade, né, ali, uma queda na produção agrícola, uma seca, então, isso leva a fome, desnutrição, né, então, quando a gente vai falar de desnutrição, a gente vai olhar que, pelo menos, pelo menos, para o Brasil, as crianças negras têm mais probabilidade, né, de falecer por doenças infecciosas, e de desnutrição, né, antes dos cinco anos, então, a gente tem, a gente ali aumenta, continua aumentando ali, a desigualdade, né, então, eu trouxe também muito exemplo aqui no Brasil, quando a gente vai falar das populações, né, minorizadas, populações que estão morando nas periferias, trouxe exemplo das favelas, onde a gente tem ainda uma dificuldade, né, de ter um saneamento básico, né, que seja apropriado, onde a gente tem muito esgoto a céu aberto, e quando a gente tem, né, uma inundação, uma chuva, né, muitas vezes, a gente tem, às vezes, um deslizamento de terra, muita gente perdendo ali as casas, porque são as casas que ficam ali em cima do morro, ou mesmo, um estravazamento ali daqueles esgotos, né, então, isso acaba colocando essas populações, né, que moram nessas situações mais em vulnerabilidade, o que faz que, às vezes, eles se deslocam, acabam morando, né, muitas vezes, pelo fato de ter perdido a casa, morando em áreas, né, acabam ficando em situação, né, de rua, onde ficam ali ainda expostas à violência, né, então, é tudo um ciclo que acaba ali, né, se acontecendo, se fechando, elevando cada vez mais à desigualdade, à violência, à perda de emprego, perda de oportunidade, e as pessoas que estão ali mais vulneráveis, se tornam cada vez mais vulneráveis. Vocês trouxeram uma realidade histórica no Brasil, né, que é a desigualdade social, né, tu conhece vários lugares do mundo e tu pode comprovar isso, né, que o Brasil possui uma das maiores desigualdades também com relação à distribuição de renda, né, uma pequena parcela concentra uma grande parte da riqueza, enquanto que a maioria enfrenta dificuldade econômica de acesso a recursos, né, de educação de qualidade, né, de necessidades básicas, como alimentação adequada, saúde, né, a própria saúde que a gente está falando, moradia, enfim, e essas desigualdades, como tu falou um pouco, também elas estão muito ligadas diretamente à discriminação racial, inclusive de gênero, né, que também é observado acesso à saúde e qualidade, né, pessoas de baixa renda, muitas vezes, têm maior dificuldade de acesso a serviços de saúde adequados, né, então, levando também um desequilíbrio na expectativa de vida e nas condições de saúde. Se tu pudesse sugerir, Fleury, ações para prevenir ou mitigar esses impactos, pegando o contexto do Brasil, né, quais seriam essas ações que tu poderia sugerir? Então, no Brasil, falando diretamente de, dos impactos da, do impacto da, e das mudanças climáticas sobre a saúde, então, eu acho que a gente precisa pensar, né, qual é a nossa política, e quais são as nossas ações em relação ao meio ambiente, né, porque aqui no Brasil a gente tem primeiramente a floresta amazônica, que é um grande reservatório, né, do mundo, que acaba ainda conseguindo, né, ali manter um certo, um certo, uma grande contribuição, né, em todo, e no todo mundo falando de, de meio ambiente. Então, primeiramente, né, a gente precisa manter uma grande, e política, né, de conservação e de preservação do meio ambiente, olhando primeiramente, né, para, para, para a floresta amazônica, então, a gente, precisa, a partir daí, né, olhar como, toda, toda a parte ali de, de, de destruição ali da floresta amazônica, conseguir colocar políticas, e também punição, né, efetiva para as pessoas que fazem, ali, essa destruição ali da floresta amazônica, porque a partir dali, tem uma poluição muito grande ali dos rios, né, então, essa poluição dos rios também acaba levando, a doenças infectocontagiosas e parasitárias da população ali ribeirinas, né, que tem uma dificuldade mesmo de acesso, ali, às condições, a, a, a tratamento de saúde. E, além disso, também a gente precisa, né, reduzir o consumo ali de, combustíveis, combustíveis, né, fósseis, né, então, a gente falando, a partir daí, né, de tudo o que, né, tem a ver com gás natural, quando tem a ver com petróleo, tudo tem a ver com carvão, ainda tá muito, é difícil, né, mas a gente, se a gente não começar a pensar a partir daí, de quais ações a gente tem que tomar daqui pra frente, olhando pra, 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 olhando pro, pras condições, né, pras energias sustentáveis e renováveis, daqui a pouco a gente vai ter um grande problema ali pra frente, né, e a gente já tá tendo, sentindo ali, né, tudo, e tudo, ali os impactos, né, falando de, das queimas da floresta, tudo isso que acaba gerando ali a poluição, então, a gente precisa gerar, né, um grande primeiro controle disso, mas também, tudo isso passa a partir também da informação, trazer informação pra população sobre o impacto, aonde estamos agora, se continuem, se continuemos assim, aonde a gente vai parar, né, então, como que a gente tava no passado, como que a gente tá agora, se a gente continua assim, aonde a gente vai parar, o que nos espera, qual é o planeta que a gente quer deixar pros nossos, pros nossos, pros nossos filhos, pras nossas filhas, então, a gente gera uma conscientização pra que as pessoas consigam pensar no seu dia a dia sustentabilidade, a partir, dentro da sua casa, a gente sabe que há grandes indústrias, só as que acabam gerando mais ali poluição, mas como que a gente pode também trabalhar com elas, né, porque, pra que a gente consiga ali manter um ambiente, um meio ambiente, né, mais seguro, e mais saudável pra geração que tem a vir, né, a gente já tem todo um aquecimento ali dos oceanos, né, que acaba também gerando tudo, uma, uma, que acaba gerando uma destruição, né, da biodiversidade ali dentro do oceano, né, ali, a gente falando também do aquecimento que acaba gerando, ali, a destruição ali dos gelos, né, acaba gerando toda a inundação, então, como que a gente pode ali pensar, né, então, primeiro a partir de hoje, acredito que seja a partir da informação, das políticas que sejam diretamente direcionadas, né, bem, bem estritas, pra que a gente consiga gerar mudança, e também, e também que a gente consiga ali, né, criar todo um panorama, trabalhando com a saúde, das pessoas que já estão afetadas pelas condições, né, das mudanças climáticas que a gente já tem hoje. Legal, Florin. Bom, tu atua como gerente sênior, né, do Nubank, de saúde, tu aluno de Harvard, tá fazendo medicina do trabalho também, né, e tu também criou o Instituto DIS, né, Instituto Diversidade, Inclusão e Saúde, pode nos explicar o que é o Instituto, qual o objetivo do Instituto, como é que funciona? Sim, eu faço, eu, além de trabalhar no Nubank, atuo como gerente de saúde, antes disso, eu fiz residência de clínica médica, depois eu fiz essa transição, né, essa mudança para o mundo corporativo, trabalhando com gestão, gestão de saúde, e o Instituto DIS, né, eu vejo a partir de um entendimento, de um trabalho que eu vim fazendo, na verdade, desde a faculdade, né, trabalhando com conscientização e também trazendo informação de diversidade e inclusão, né, para, em saúde, para as pessoas, então, o Instituto DIS tem como objetivo, trazer diversidade e inclusão para dentro do mundo da saúde, para que os profissionais de saúde consigam entender, né, tudo sobre o tema de diversidade e inclusão, entender, trazer os, tornar os atendimentos mais inclusivos e mais diversos, através de, através de pontos, né, de um olhar que seja mais global em relação à pessoa, entender tudo que é a subjetividade, né, uma pessoa negra, uma pessoa transgênera, uma pessoa com deficiência, trazer tudo que isso pode, e tudo que, tudo que, essas, essa diversidade, né, esse entendimento da pessoa como um todo e tudo que a gente pode fazer para que a pessoa se sinta mais em segurança. Então, é saber que isso tem um impacto diretamente, né, no, ali no lucro, ali da empresa, porque é um ambiente mais seguro, um ambiente, um ambiente mais, diversos, um ambiente mais seguro que faz com que as pessoas buscam mais, né, ser atendidos lá e que a gente também consegue evitar qualquer situação desconfortável, falando em racismo, machismo, homofobia, para os pacientes que vão ali buscar atendimento, que vão ali buscar cuidado e que eles consigam, elas consigam sair dali com todas as suas queixas resolvidas, mas com um atendimento também digno que eles, elas merecem. Legal, muito legal. Leorinho, podia ficar aqui bastante tempo conversando contigo, bate-papo muito legal, né, mas, quero muito agradecer a tua participação aqui no canal, tua disponibilidade, né, para compartilhar um pouco dessas tuas experiências muito ricas, né, te desejo maior sucesso aqui no Brasil, tu já é brasileiro, né, então, já tem em casa, já tem, já tem em casa, enfim, mas, mas é isso, um prazer mesmo, uma honra aqui te receber aqui no canal, e qualquer coisa, a gente está por aí. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é sempre à disposição, quando precisar, quando precisar, é sempre, eu gosto muito, né, dessas trocas, dessas conversas, que eu conheço, te conheci, né, e acho que essas conversas também geram cada vez mais aprendizado, né, porque para qualquer, qualquer, qualquer fala, a gente vai, vou dar mais uma estudada, vou aprender um pouco mais, e também a gente vai trocar, você também trouxe seus pontos de vista, isso é importante, e para, para, para mim, para todo mundo, então, obrigado pelo convite. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima. E aí